Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre a adubação que eu utilizo na minha plantação de giló. Na verdade são alguns pés, não chega a ser exatamente uma plantação, mas que eu obtive excelentes resultados com adubação orgânica e que eu vou falar nesse vídeo. Se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, eu me chamo Jaciane e já adianto que a respeito da adubação orgânica, nós podemos utilizar qualquer adubação, desde que essa adubação não contenha elementos tóxicos ou contaminantes ao solo ou à planta. Usar uma adubação orgânica é muito importante, principalmente porque melhora as características físicas e biológicas do solo principalmente. Além disso, reduz o processo de erosão também da terra e aumenta a disponibilidade dos nutrientes às plantas, além também de aumentar a retenção de água no solo. Um outro ponto que é muito importante é que ao utilizarmos uma adubação orgânica, estamos reutilizando resíduos e materiais que poderiam ser descartáveis. E uma dessas adubações orgânicas que eu utilizo é o esterco de origem animal, principalmente o esterco bovino. Só lembrando que o esterco animal é considerado um dos mais importantes, sendo que o seu principal nutriente é o nitrogênio. Mas sua composição química engloba também outros elementos, como o fósforo e o potássio e o zinco também. Então já percebemos que o esterco de origem animal, incluindo o esterco bovino, ele possui o que nós chamamos de NPK, que é o nitrogênio, o potássio e o fósforo. E o que é que esses elementos fazem? O nitrogênio é responsável principalmente pelo crescimento e desenvolvimento das raízes, caules e folhas. Por isso que o nitrogênio é muito importante para estimular brotações e também o enfolhamento das plantas. É ótimo sobretudo para folhagens, por exemplo. Já o fósforo, de maneira bem resumida, é fundamental para a formação da clorofila. O fósforo também é responsável por aumentar a capacidade da planta para absorver os elementos férteis do solo. Ou seja, ele atua tanto nas raízes, mas também o fósforo é um elemento, um componente essencial na qualidade dos frutos e também na maturação das sementes. Por isso que ele é muito utilizado para desenvolvimento de raízes, de flores e dos frutos também. Já o potássio, ele é muito importante também para fortalecer os tecidos vegetais e aumentar a resistência da planta contra a seca. Então, pelo que nós já estamos percebendo, os estercos de origem animal é uma importante fonte de NPK orgânico. Além do esterco de origem animal, utilizo ainda a borra de café, que é uma excelente fonte de nitrogênio. Mas é bom que tenhamos cuidado, porque essa borra de café deve ser utilizada em pequenas quantidades. E eu sempre gosto de utilizar também a borra de café misturado a uma compostagem. Geralmente eu utilizo cascas de bananas ou restos de legumes também. A borra de café é levemente ácida, por isso melhora a qualidade do solo. Mas é bom, como eu já mencionei e reitero novamente, que tenhamos cuidado ao utilizarmos a borra de café, principalmente quando não é utilizada junto à compostagem ou também na forma líquida. Por que isso? Porque a borra de café, quando ela é utilizada sem estar em uma compostagem ou sem estar na forma líquida, por ela ser extremamente fina, pode acabar endurecendo o solo. Então, a borra de café, se não utilizada de forma adequada, pode impedir que a rega chegue às raízes das plantas e inclusive também pode atrapalhar a circulação de ar na terra onde a planta está plantada. Mas repito, se usada de forma adequada e correta, é um excelente adubo orgânico, inclusive é muito rico em nitrogênio, além de outros nutrientes também. E sempre que possível, utilizo ainda as cinzas de madeiras, que são muito importantes também para corrigir o solo, pois contém, sobretudo, cálcio e magnésio. E ainda, por ser alcalina, as cinzas afastam, sobretudo, lesmas e caramujos de perto das plantas. E é com adubações simples e orgânicas como essas mostradas no vídeo, que eu consegui obter um resultado que eu considero altamente satisfatório, uma vez que os frutos desses giloeiros foram bem grandes. Além de grandes, esses giloeiros, eles produziram muitos gilós, como vocês estão vendo. Eu fiz diversas colheitas e algumas dessas colheitas eu acabei doando para pessoas que me pediram. Espero ainda que vocês tenham percebido a importância da adubação orgânica e como podemos reutilizar materiais que muitas vezes são descartáveis, mas que, na verdade, eles podem ser adubos, inclusive excelentes adubos, para nutrir as nossas plantas e hortaliças. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.